Ministério da Agricultura no Pescas continua a reabilitar a irrigação e a território nacional. Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis Terça-Ferene, informa. O governo continua a tal atenção ou reabilita a irrigação Cira e a território nacional, onde facilita a agricultura Cira ao serviço, raça e produção, o Rai-Laran. O presidente da autoridade do município, Viqueque, Zanoura Soares, confirma. Dada a reabilitação da irrigação do município, Viqueque, Zanoura. No Iona Plano, implementa um projeto de irrigação rua e posto administrativo Watucarbao no Watulari. Além de nem, equipa técnico do Ministério da Agricultura no Pescas Mós, continua a mobilizar equipamentos pesados Cira, onde normaliza a irrigação NEBA. Que cara uso, Flávio Barros, RTL.